Alô torcida Dricolor, bora para as últimas informações, fim da linha para Marcão, mas já, ué, não garantiram que Marcão iria ficar no Fluminense a temporada toda? Caiu nessa quem quis, eu deixei muito claro, e eu até twittei sobre isso, falei gente, por mais que o presidente tá aí com o maior bocão falando que não, o Marcão vai ser mantido e tudo mais, eu não acredito nisso não. Então, eu comentei aqui e coloquei lá no Twitter, dá uma olhada aí, eu coloquei lá, se liga, mesmo com o Mário falando que a tendência é que o Marcão seja, ou que fique, o treinador Fluminense durante a temporada, eu continuo não acreditando, para mim o Marcão não seria o técnico, não é que eu estava certo? O Fluminense está no mercado aí, procurando o novo treinador, já tem dois nomes que o Fluminense já estão na conversa, a gente vai conversar sobre isso, e eu vou trazer para você quem eu acho que são esses nomes, né? E a gente vai conversar muito, porque também tem que falar desse jogo, né? Fluminense veio, perdeu para o Grêmio, e agora o Fluminense, entre aspas, conquista aí a sexta derrota consecutiva, meus amigos, situação desesperadora do Fluminense, a gente nunca vive algo assim, tão absurdo, né? Mas foi isso, Fluminense perdeu para o Grêmio, por 1 a 0, a gente vai conversar aqui, o que aconteceu, o que o Marcão tentou fazer aqui, a grande realidade é que o Marcão não sabe o que vai fazer, né? A grande realidade é que o Marcão está botando em campo quem ele tenta justificar a contratação, tipo o Terence, né? Ele colocou em campo o Marlon para tentar justificar a renovação, né? E as coisas não deram certo, mas ele tentou mudar um pouco, né? Vou trazer para você, bom, na tabela a gente vê um Fluminense aqui, meus amigos, bem complicado, né? Fluminense em 20º lugar com apenas 6 pontos, agora até o 19º disparou, né? Se o Corinthians ganhar hoje, então aí lascou de vez, a gente vai ficar muito lá embaixo, situação do Fluminense desesperadora, Fluminense que está aí passando mais de 50%, mais de 50%, se eu não me engano já está quase 70% de chance de cair. E, tipo assim, quando a gente olha para o time, a gente vê a série B, meu irmão. Poxa, o jogo de hoje, né? Eu vou mostrar a escalação para vocês, mas eu só queria falar o seguinte, o jogo de hoje foi um jogo que deixou muito claro que os jogadores praticamente desistiram de tudo ali, tá? Ah, Tiago, por quê? Bom, tu vê o semblante dos caras, tudo assim, ó. Vai, gente, joga. Aí fica aqui, ó, um monte de medroso, sabe? Um monte de... Ai, estou com medo. Ai, eu não sei. E um monte de jogador experiente, ó. Só para você ter ideia. Cano, super experiente. Keno, super experiente. Marcelo, super experiente. A gente aqui, Tiago Santos, também um jogador super experiente. Fábio, deram-me livre, o mais experiente de todos. Então, assim, o elenco do Fluminense era para ver uma dificuldade e falar, cara, a gente é experiente, a gente sabe como é que resolve isso aqui. Mas não, quando tu olha para os caras, os caras estão com o semblante assim, ó. Já era. O que eu vou fazer da minha vida? Vamos cair, cara. Já era. Não está dando nada certo. Demitiram o Diniz. Eu estou chorando. Pô, cara, eu não consigo entender, irmão. Então, assim, vamos lá. Esse foi o time que o Marcão mandou a campo, né? A ideia do Marcão foi boa? Não. Vou explicar o porquê. Marcão veio diferente, tá? Ele colocou Marlon, Antônio Carlos e Thiago Santos, né? Então, o Fluminense tentou fazer ali uma trinca de zagueiros. E depois veio Martinelli, Gabriel Pires, né? Terãs, Keno e Germancano. Além dos laterais, que eu não citei, né? Samuel Xavier e Marcelo. Então, assim, o Fluminense tentou ali se fechar ao máximo para ganhar tempo para o novo treinador. O Fluminense deve ter um novo treinador aí nos próximos dias. O Fluminense deve anunciar um novo treinador aí. Se alguém quiser vir também, se alguém quiser assumir essa loucura que é o Fluminense. Mas, já sabe, treinador que pensa e que tem a legalidade de fazer o que quer, esse não presta. O que vai prestar é aquele que é amigo da diretoria. Então, você já deve imaginar quem está chegando aí, né? Então, assim, fazer o quê? Mas, vamos lá. Esse aqui foi a estratégia do Marcão. Então, o Marcão fechou um pouco mais o Fluminense e tentou explorar os contra-ataques. Qual é o problema disso aqui? E está muito claro, né? Se você fecha o time e ir nos contra-ataques, você vai ter que sair com velocidade. Ponto. Vamos lá. O básico da retranca, né? Você fecha o seu time, né? Tenta roubar essa bola no meio de campo e, numa bola longa, você tenta sair com os jogadores de velocidade. Óbvio, né? Todo mundo faz isso. Tanto é que o Vitória fez isso com a gente. Atleta de Goianiense, Juventude, para lá. Só que o Fluminense, ele faz a estratégia sem ter os jogadores que funcionam na mesma estratégia. Então, assim, meu amigo, isso não funciona. Você tem, então, um Gabriel Pires para sair em velocidade, um Martinelli para sair em velocidade, Terence para sair em velocidade. O pouco que tem um pouco de velocidade aqui é o Keno, né? Porém, o Keno está vivendo uma fase ridícula. Eu já estou irritadíssimo com o Keno. Eu já não aguento mais o Keno. Não aguento. Sendo sincero para vocês. Então, assim, o Fluminense tentou, o Marcão tentou uma estratégia diferente, mas as peças, ele não colocou para essa estratégia. Ele tinha que dar o jeito de trazer o Isaac para ser esse cara velocista na frente. Ter colocado o Hanlu Kumi, então, desde o começo. Tirar Keno, tirar Keno. Tirar a esvelharia. Colocar os jogadores mais novos. Mas não, o Fluminense vai cair para a Série B abraçado com as velharias. Por quê? Os medalhões são mais importantes do que o Fluminense. O ego do nosso presidente é mais importante do que o Fluminense. Entendeu? Porque se a gente deixa as velharias de lado e coloca os moleques para jogar e dá certo, vai mostrar para todo mundo que o planejamento foi errado. Então, entra Paulo Angione, Fred e Mário Piquencu, vão a cabeça a prêmio. Porque o planejamento deles não deram certo. Então, assim, eles não vão dar essa oportunidade dos garotos, porque eles não querem ser confrontados e colocar para a torcida que eles estavam errados no seu planejamento. Então, assim, é uma guerra de ego dentro do Fluminense. Mas quem sofre com isso tudo é a instituição. É o clube. E você vê o Fluminense caindo, né? E ninguém faz nada. Bom, voltando aqui sobre o jogo, não tem muito o que falar. Deu errado, óbvio. Não tem como dar certo, né? Quer fazer jogar em transição, mas não tem os jogadores com características de transição. Deu certo? Claro que não. E não vai dar. Por isso que a galera está falando que o Fluminense vai querer um novo treinador aí. Eu vou trazer para você com uma nova filosofia. Mas isso não vai dar certo. Não tem como dar certo. Calma, vou te explicar. Bom, voltando aqui, a gente tem o Fluminense que finalizou menos, né? O Fluminense que chutou menos no gol, né? O Fluminense até teve um pouco mais de posse de bola. O Grêmio também muito mal. O Grêmio também bem fraco. Mas é aquilo. O Fluminense consegue ser pior do que o time mais fraco da Série A, né? Por isso que eu digo, cara. As coisas não vão caminhar. Então, assim. Mais uma derrota. Sexta derrota seguida. E Marcão se despede aqui. Não sei se Marcão vai estar na quinta-feira. Vai depender muito do novo treinador. Mas o Fluminense negocia com o novo treinador. E eu vou trazer tudo para você, tá? Calma. Se você ainda não se inscreveu no canal do Fluminense, se inscreva aqui, tá? Vemos de parte desse canal. Lembrando que independente do momento, a gente vai estar juntos. Ninguém larga a mão de ninguém, meu. Porque aqui não é presidente. Aqui... Porque como é bom ter um canal independente, né? Que é Fluminense. Então, ative o sininho do tricolor. Deixe aquele like para ajudar a gente. Por favor, né? Eu sei que a gente está tristão. Está mal. Mas se a gente depender do Fluminense para clicar o nono like e ajudar o canal, não tem mais canal, né? Porque o Fluminense, né? Agora, nesse momento, não está muito bem. Então, vamos lá, pessoal. Voltando aqui. Bora para a informação que saiu hoje. Fluminense tentou o Cuca, tá, pessoal? É isso. Fluminense tentou o Cuca, mas não deu certo. Segundo o GE, Fluminense buscará o novo treinador, né? E o Cuca foi procurado, mas recusou, né? Então, a gente tem aí o Cuca, né? Que está desempregado. Muita gente vinculou o nome dele no Fluminense, né? Porque ele saiu no Atlético Paranaense, mas ele recusou, né? Até porque, gente, dificilmente um técnico muito bom vai pegar esse pepinozol que a gente está vivendo aqui, tá? Sendo bem sincero. Então, sim, Cuca recusa. Mas Marcão não será o treinador do Fluminense. E o Fluminense, segundo o GE, busca um novo treinador, né? E o que acontece aqui é o seguinte, que o Marcão já está ciente do movimento da diretoria que busca uma outra filosofia de trabalho no mercado, tá? Então, assim, ó, após a saída, parará, vai dar o seguinte, dois nomes são tratados como prioridades e as negociações estão em curso, beleza? Bom, para não ter que ler a matéria inteira e te explicar o que que passa na diretoria do Fluminense e aqui a diretoria do Fluminense vai errar de novo e a gente vai para a Série B. Por quê? Porque o que diz a matéria é que a diretoria do Fluminense vai procurar uma nova filosofia de jogo, né? Vai mudar um Fluminense que tem a posse para um Fluminense que joga no contra-ataque, né? É isso. Ah, Thiago, não, mas a filosofia tem um monte de filosofia. Tá, me fala ali, mais do que ter a posse e mais do que contra-ataque, retranho, me fala qual é a outra filosofia que você tem aí. Bola na cabeça do jogador, o que que é? Lançamento? Pimbolim? Pô, não existe. Então, assim, é um ou outro, pelo menos no mercado, que a gente vê, né? Tem o, ah, não, Thiago, tem o a posicional, tem o de agrupamento, tem de zona, tem... Eu sei, mas eu quero dizer no sentido da matéria-prima da parada. Ou você tem um time que vai deixar o time adversário estar com a bola, recuperar sua bola e no contra-ataque, ou você vai ser o time que vai ter essa bola, tá? Porque não tem outra situação, né? Mas, de qualquer forma, deixa eu explicar. Por que que eu acho que o Fluminense erra mais uma vez? A gente tava, pá, a gente tava de dois anos de Fernando Diniz, beleza? Com isso, todos os jogadores que foram contratados pelo Fluminense sempre tinham aquela questão de posse de bola, de um toque mais refinado, um pouco mais de qualidade técnica com a bola no pé, correto? Então, o Fluminense agora vai mudar a filosofia. Sendo que o elenco não é pra retranca, não é pra jogar no contra-ataque. É o que aconteceu exatamente hoje. Hoje, quem puxaria o contra-ataque pro Fluminense? Gabriel Pires? Hum? Terãs? Quem? O Keno? Germancano? Aí a gente quer fazer um time de contra-ataque com jogadores mais de 35 anos? Galera, a situação é, você pode mexer, mas sobre a filosofia, o elenco do Fluminense não tem peças suficientes. Aí eu entro num outro porém. Se a diretoria agora vai em um novo treinador com uma nova filosofia de jogo, que não seja posse, a gente então vai ter que ter um Fluminense no mercado muito ativo, com muitas contratações. Cerca de oito, nove jogadores aí. Por quê? Porque vai ter que trazer os jogadores da característica da nova filosofia, pô. Porque a filosofia já foi montada pra um outro treinador. Pra outra linha de trabalho, pra outra linha de raciocínio. Então é isso que eu tô falando. Eles querem mudar tudo. Tudo nesse pequeno espaço de tempo. O que que seria o ideal? Você procurar um outro treinador, mas que também tinha pelo menos uma filosofia de posse. Porque tu já tem os jogadores. Reforça com um ou outro, mas você já tem os jogadores com essa característica. Então sim, vai jogar tudo no lixo e vai contratar tudo novo. E quem vai pagar essa conta? E os jogadores que vão ter que ficar encostados aí? Será que vai ter que encostar? Ou você vai querer que o treinador novo saia no contra-ataque com o Terence? Porque o Terence foi gasto no Terence 14 milhões de reais. Ou vai ter que jogar com o Gabriel Pires correndo? Sendo que o jogador não tem essa característica. Então sim, um novo treinador a gente tem. Estão falando aqui de dois nomes. Eu acho que esses nomes são Odair e Filipão. Eu acredito que sejam esses dois nomes. Por quê? Pensa comigo. Treinadores retranca que estão no mercado. O Odair está para renovar, mas ele recusou uma renovação lá. Todo mundo achou aquilo muito estranho. Geralmente me chamou de maluco quando eu trouxe que o Fluminense é muito previsível. Então assim, na minha cabeça eu pensei em dois nomes. Odair, Helman e Filipão. É claro que no mercado nós temos outros nomes. Lembrando que a gente está falando apenas do mercado brasileiro de treinadores. Porque a diretoria do Fluminense não vai contratar estrangeiro. Pode esquecer. Se contratar, parabéns. Tirou onda. Mas eu quero dizer para você o seguinte. Desses dois nomes que são tratados como prioridade. A gente tem aí. Ó. Enderson Moreira. A gente tem aí. Barroca. Felipão. Odair Helman. Então assim. São nomes terríveis. Né? Então quando eu olho para frente. Para o Fluminense. Para o futuro. Eu fico mais preocupado do que eu estou agora. Mas eu quero dizer para você o seguinte. Amanhã eu vou trazer aqui com outros nomes. Que podem ser. Mas a matéria diz que dois nomes. O Fluminense. Tem como prioridade. E as negociações estão em curso. Então a gente deve ter isso revelado nos próximos dias. Nas próximas horas. Então acompanha o canal do Fluminense. Para você não perder. Tudo bem? Belezinha? Estou indo nessa. Está um beijo no seu coração. Infelizmente mais uma derrota. Mas a gente já está aqui. Infelizmente a gente já está até se acostumando com essa porcaria. Que é o Fluminense hoje em dia. Desculpa o palavreado. Está. Nossa querida Helena. Pode estar assistindo. Nossa criancinha de 14 anos. Desculpa Helena. Eu tenho que ver que tem um elenco. Tem uns inscritos do canal. Que vem com seus pais. Desculpa gente. Mas é muito estressante. Cuidado com esse tipo de vídeo. Está bom? Então um beijo no seu coração. Fiquem todos bem. Tchau. Valeu pessoal. Fui.